Preço não se discute! Extra, 24 horas pra você perto da sua casa tem uma loja extra, então é 24 horas pra você fazer economia. Você faz o seu horário. E na loja extra você tem mais de 100 mil itens nacionais importados e sessões completas. Por exemplo, Eletrodomésticos é uma sessão completa nas lojas extra. A maior variedade que você escolhe em geladeiras, freezer, lavadoras de roupas, secadoras, máquinas de lavar, louças, fogões, fornos de micro-ondas e tudo! Com preço super barato no extra. Ainda você pode pagar em até 25 vezes pelo crediário. Olha só uma promoção bem legal. Esse daqui é o fogão Daco Vedete. Quatro bocas, mesa inox e forno autolimpante. Apenas 168 a vista ou em 6 vezes. Uma mais 5 de R$ 32,10. Gente, é um preço especial pra você nessa promoção de fogões. E a sessão é completa também em geladeiras, tudo! Marcas, modelos e tamanhos, os mais variados e tudo pelo menor preço. E a infraestrutura é essa, tá? Estacionamento pra mais de mil carros, fraudário, cantinho da criança, carrinhos especiais para deficientes. E olha só mais uma promoção. Agora vamos falar uma promoção de forno micro-ondas. Esse é o modelo Samsung de 32 litros. O preço à vista? R$ 228 ou em 6 pagamentos. Uma mais 5 de R$ 43,60. Aproveite preço especial no extra. Marcas, modelos e tamanhos, você encontra aqui vários. E todas as lojas abertas 24 horas. O extra aceita também todos os cartões de crédito, ticket de alimentação ou cheque pré até 90 dias com os menores juros do mercado. Venha para o extra. Anchieta, Ayanguera, Arikanduva, Temna Brigadeiro, Carapicuíba, Guarapiranga, João Dias e em São Caetano. Todas essas ofertas válidas para as lojas em São Paulo e também no AMEC. Informações ligue para o SAC 0800-197-317. Extra! Tchau! Tchau, tchau